Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não mais ninguém. Amor é só querer que eu só quero bem. Tu és luz, pedaço de céu. Eu só queria se pudesse tocar a minha mão nos teus cabelos. Seria então um eterno poema que alguém escrevesse. Você está se conhecendo aqui. Ouve bem, com a tensão que eu sinto um imenso paixão. Ouve bem para ti esta canção de amor. Como é que fazes isso? Diz-me outra vez. Eu cá estou bem e tu que contas como foi o teu mês. Amor é com o compromisso. Toda manhã... Trabalhei em supermercados. Eu consegui abrir a minha própria ateliê. Então agora estás a conseguir trabalhar só na tua área? A minha mãe sempre me apoiou imenso. Mas eu acho que é um escape para eu conseguir falar com as pessoas sem ter de abrir a boca. Isso é bonito. Oh, não gostes? Eu não estou a gozar. Normalmente as pessoas não conseguem trabalhar naquilo porque gostam. E tu consegues. Isso é bonito. O que é que tu fazes? Eu sou... sou tecnolista. A sério? Tens-me bando assim? Não, não, não. Estou a trabalhar para uma produtora, que é o Mendes Junho, e faço músicas para eles. Que género? O género? O género? É música de elevador. Sério? Sei. Foi um bocado frustrado no início, mas agora... E pá, imaginas? Não, agora é tipo, é continuar a trabalhar para eles e esperar que surja uma oportunidade melhor. Tens aqui a tua oportunidade. Tá, não, não, não. Pauly não buscas. Pauly não vais porque é? Bora lá! Vai lá tocar uma música. Que esta performance está lá em cima. Cláudia, muito obrigado por teres vindo Por favor, desfruta da noite, diverte É assim, até se me arrepia o bigode E por isto, por causa desta magia Nós precisamos de mais alguém Para ter esta coragem de vir aqui ao nosso microfone Nesta noite de open mic Sem vergonhas, sem problemas Amigos, quem é o próximo? Vamos a isso É assim que passo a cena Tenho pensamentos, são assim, mais ou menos Entre os extremos, que se entraem e retraem Dependendo dos momentos Lúcidos, líquidos Desfazem-se e tornam-se estúpidos Ríspidos, lípidos Com vívidos ativos, da mente dos tipos Que apagam por picos E não sei se você é capaz De deixar de olhar pra trás Pode ser que sim ou não Não sei, mas tudo és suprimba És suprimba Bem suprimba Su, 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 suprimba És suprimba Bem suprimba Su, 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 su É isto É mais uma É só mais uma Obrigado É só mais uma grande É este o espírito É isto que nós precisamos no Open Mic Quem é o próximo? Tu já tens quarto? Por acaso ainda estou à procura Eu tenho namoraria Se tiver a gente sabe A quanto? A sério Com contas? Sem contas Se é para roubar é com uma pistola Também Mas olha Tens o meu contato Se quiseres Está bem Eu ligo Eu não te sinto a mesma Alex Eu não posso estar contigo Agora Por que é que não estás a fazer isto? Por que é que não estás a fazer isto? Não, tipo, eu só estou a dizer o que sinto Só estava a dizer o que é Eu não gosto E nós somos amigos Queres tragar tudo? É isto que é Alex? Eu estou casado Mas eu já não sei com quem Epa, cá Porra, eu estava aqui a pensar nos meus fados Os meus tênis brancos E tu tropeças no gancho? Desculpa, eu não me estava a tentar meter Só estava na minha Novo, encarar-se Mesmo? Está só Tranquilo Vais para onde? Neste momento não sei Arrasmo Night ou o quê? Acho que ainda tenho mais um Obrigado Vais para onde então? Acho que isso é uma boa pergunta Apaga aquilo que eu fiz na minha vida passada E talvez eu ainda possa vir a ser alguém Cidade inteira foi tomada Uma tristeza que eu não sei de onde ela vem Liga o telemóvel lá de mal Dá-me a dica quando a carga estiver bem Eu meto um emissão de tomate de rejado Com sentimento que eu não sei de onde é que eu venho Ele é linda mas já está tomado Eu sou casado mas eu já não sei com quem Desligaste assim do nada Nada Tentei chamadas e tu nada Desligaste assim do nada Mandei mensagens e tu nada Desligaste assim do nada Tentei chamadas e tu nada Desligaste assim do nada Música Olá Então Oi Como é que estás? Está tudo bem E contigo? Também O que é que vocês têm andado a fazer? Estamos a viver juntos Boa Isso é fixe Estamos felizes Claro Estão a começar a... Estás sendo o cigarro ao contrário Ah Estás sendo o cigarro ao contrário Ah, foda-se Mas... Eu acho que era para beber uma cerveja Que é melhor Olha Tudo bom para vocês Ok? Alex The Man Vem aqui Pô Não apareces Não dizes nada ao amigo Já andei assim meio desaparecido Andei Sabes que eu comecei a fazer crossfit a semana passada? Aquilo é muito bom Vens comigo? Não Ah, meu, vá lá Aquilo é muito bom para o corpo Já chega Está bem? Não, desiste de shots? Shots Ah, ok Isso é bem Chama de mim a receita da casa, não é? Clássico Aquele clássico Passou-te bem no bronze? Já não está... Ah, meu Mas fez sucesso Eu vou preparar uma nova vida Que ainda aqui is a caper Deixa eu começar a procurar aqui as cenas Como é que está? Alex? Oi Ei O que é que estás aqui a fazer? Lembras do meu tio? O da festa? Sim Lembro O que é que tenho? Ele gostou de ti Quero-te ajudar E eu também Que me dizes de gravarmos o teu álbum Não Nunca Estou a gozar Claro Shots 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 Tchau 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 Tchau